Além dos Guaranis, encontram-se ainda hoje, no estado do Rio de Janeiro, descendentes de outros índios habitantes de antigas aldeias, que foram sendo declaradas extintas no decorrer do século 19. A do meu avô, que é a mulher do meu avô José Narciso, foi pegada lá, que é a Tadiana Maria. Onde ela foi pega lá? Foi pega no sertãozinho. E o Zezém Siverca Maria Generosa foi pegado lá no Zequita. Lá no buracão, tem lá, onde é que eles brigavam os índios, discutiam uma tempo com a outra, lá no buracão, que é lá que é o lugar que eles faziam que zumba deles, né? Na terra de matar. Aí lá tem uma toque, que se chama toque do urubu, que tem um funil lá que você faz uma pedra, que você vê a pedra cantando, batendo, batendo e não tem fim. Lá, dentro do meu pai. Tem uma toque lá de água santa, onde é que eles pegavam água debaixo da mata, para ver a água, a água é virtuosa. Você pode tomar um copinho dela lá, tem hora que tem água, tem hora que está seco, tem hora que tem água, né? Você tomou um copinho para ter dor de cabeça, sacava a dor de cabeça na hora. Pô, então passava de boa propriedade, hein? É. Seus depoimentos deixam claro que os índios ainda existiam, quando autoridades e moradores das freguesias e vilas, da então chamada província do Rio de Janeiro, proclamavam seu desaparecimento. Era comum afirmar que os índios das antigas aldeias, misturados à massa da população, já eram civilizados, e, portanto, deviam ser considerados mestiços e não índios. Com base nessa afirmativa, justificava-se, no século XIX, a extinção das aldeias indígenas e a ocupação de suas terras. Na verdade, os índios não haviam desaparecido, mas tinham se transformado bastante. Muitos continuavam índios e recorrendo à justiça para garantir seus direitos, sobretudo à terra coletiva das aldeias. Documentos das paróquias, tais como certidões de batismo e de casamento, também informam sobre a presença indígena e sua interação com outros grupos étnicos e sociais ao longo dos 800. A MOTORPORTAS nos seus servidores. A MOTORPORTAS A MOTORPORTAS O L три do seu errores. Obrigado.